Boa tarde, boa tarde a todos vocês, é programa com mais da sua TV Pampa, sempre esse horário especial, numa tarde especial, iniciando o mês de julho aí, com muitas coisas pessoais, reiniciou o julho lá, julho está aí, época de podar as plantas, época de tantas coisas maravilhosas, entre elas podar, você que tem plantas em casa e árvores, das frutíferas, está aí, esse mês de julho e agosto é ideal para poda das plantas e tantas outras, vai ver qual é a sua plantinha, qual delas está no período de poda, e vamos lembrar também que entrou mês de agosto, estamos no axé, é para pum, podar as energias negativas, Gabriel, podar, como é que o Gabriel falou, podar do sapo ali? É, o momento de tirar o nome da boca do sapo, se proteger, principalmente para a gente que quer se livrar daquela magia negra que fazem para a gente, para complicar a nossa vida. Então tira o nome da boca do sapo, para gente, para com isso, vai fazer um Eboa forte de Chapanã, vai te libertar, vai fazer a diferença, você que vive se queixando de problemas de saúde, seu Pedro me fizeram aquela vacuma braba, não está dando mais, o que faz? Liga para o 3320-1250, a agenda tem horário, vem conversar conosco, estamos te aguardando aqui na Rua Marista, para uma consulta de carta, buzzes, e aproveita que ligou no horário do programa, tem desconto especial na sua consulta, 3320-1250 ou o nosso WhatsApp. E aí está o QR Code no ar, tu aponta até o celular e você interage com a nossa equipe. E sem falar nas redes sociais, que estamos lá sempre dando suporte para você que acessa o Facebook, o YouTube, o Instagram e o TikTok e a gente está lá também. Procura Pedro de Oxum, programa com mais, é que tu vai nos achar lá e aí fica muito mais fácil para você interagir. Bom, já iniciando o programa de hoje, quero mandar um beijo muito especial para a nossa audiência, a dona Brenda Soares, Milka Borges, Silvia Prestes, que nos assistem sempre nas redes sociais. Põe aqui na nossa TV Pampa, a TV muito especial para vocês. Então siga lá, a gente vai lá e vamos aqui falar para você. Você que nos assiste nas redes sociais, lembra que nós temos conteúdo diferenciado para você, você que deu o curtir, o like, o joinha, é, é, o siga-me lá, você terá conteúdo diferenciado especial para você que nos acompanha nas redes sociais, Emerson. Gente, vamos iniciar o programa de hoje com muita checa, com muita energia. Afinal de contas, chegou o período de Chapanã, como eu falei para vocês, abrimos o E-Bot de Chapanã. Ele é um E-Bot maravilhoso e a gente convida você para fazer parte desse grupo seleto. É, grupo seleto, mas se o PDC é eu, aquele E-Bot de ano, não gente. Ele é de três meses, de quatro, de cinco, de seis, até pode durar doze meses. O importante é que você faça parte desse grupo muito especial, que o Chapanã, no ano passado, fez um sucesso, foi um retrasado enorme, né, Gabriel? Da quantidade de pessoas que necessitam e precisam de renovação constante. E o principal, aqui para nós, desmanchar aquela coisa ruim daquela vacuna, brabo. Para você, mas se eu penso, será que eu tenho? Será que é por isso que eu estou a minha vida sempre um atoleiro, que nada vai para a frente? Provavelmente. Provavelmente. Então, para você que nos acompanha, muito axé nessa hora. Bom, agora eu vou chamando ele, que está aqui bonitão do meu lado, com aquela guia imperial, na guia imperial não, a Telegun, né? O Gabriel está aqui todo bonitinho, ele que esteve lá no Pai Gelso, agora que esteve de obrigação para o Bará Ludê, a Gômeu Bará, a Gômeu Pai, que estava de obrigação na cidade de Gravataí, maravilhosa. Beijo ao Pai Gelso. Gabriel, a carta do dia de hoje, primeiro, meu boa tarde. Boa tarde, Pai, boa tarde a você, telespectador do programa Algo Mais e telespectadora, realmente, chapa não, orixá único, maravilhoso. Por quê? Porque ele tem muito poder, poder de quebrar, magia negra, poder de quebrar aqueles feitiços que fazem para atrapalhar teu relacionamento. E fazem, né, Gabriel? E fazem. Família, para afastar a carga de família que não se entende, que não consegue nem dormir em casa, que não tem paz no lar. É, para tirar muitas vezes também aquele ranço de gente que vem na tua casa e larga aquele pozinho secreto que tu não vê, depois os plantos tudo murcham. Eu vou retirando da carta do dia e ela vem na força da lua. A lua, ela pede, neste dia, troca de energia. Como a lua tem várias fases, nós também passamos por vários momentos energéticos e cíclicos. Você que está acompanhando em casa, está se sentindo bem hoje? Continue se sentindo bem agora, se não estiver. Saiba que você também é feito de ciclos de energia. E aí que entra o poder também de Chapanã, o orixá da revelação, da palha, que consegue remover a energia negativa que está nos teus caminhos. E ainda por cima, por cima não, e muito melhor que ainda por cima, sagradamente, o orixá da saúde. O orixá da saúde. Então, um beijo especial a todos vocês, que a Chapanã abençoe todos, né, pai? Ah, muito, muito. Saúde todo mundo precisa, né? Isso. E, Gabriel, assim, pegando o teu gancho, o Gabriel colocou, que também, muita gente é malbosa, né? A gente toca os outros enfeitiços, pasma de janeiro e mexe muito com o pó. Verdade. Pó. Gente, eu tenho uma carta aqui. Essa moça ligou para mim e falou comigo ontem à noite. Uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que é conhecida. Ela chegou, Pedro, vê se pode. Eu estou aqui na capital carioca, no Rio de Janeiro, onde ela falou comigo. Ela disse, eu aluguei, como eu optava de passagem na cidade, preferi falar com um amigo meu, que tem um apartamento, e alugou um quarto do apartamento. Normal isso lá no Rio, não é, Gabriel? Claro. Normal em todas as capitais, é. Tu não vai alugar um apartamento, vai ficar um período, vai alugar uma parte para ter acesso ao banheiro e assim. Só que a porta do quarto não está fechando. E ela, ela disse, sabe que eu sou bruxinha, né? Sim, sei. Ela percebeu que tinha alguma coisa estranha aquele dia e resolveu chegar mais cedo no apartamento. Quando ela abre a porta do quarto dela, que estava entreaberta, forçada, a porta já não fechava bem. Ela botou uma trabelinha ali e estava forçada. Ela entrou, achou estranho. Quando ela adentra o quarto, Gabriel, está cheio de pó, 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 na cama, nas roupas dela, na mala dela. E ela disse, Pedro, quando eu entrei dentro do quarto, minhas roupas estavam reviradas. Senti falta de joias, senti falta de roupas de marca. Ela é toda chique, toda chique, né, Gabriel? Eu gosto de roupa de marca. As roupas sumiram. E ela sentiu uma tontura muito forte. E aí foi no momento que ela me ligou. Diz, Pedro, deu maior confusão. Falei com o proprietário do apartamento e deu para entender que a moradora do lado entrou no quarto e fez... E aí deu bem. Oh, foram todo mundo para a delegacia. Bafão, Gabriel! E a moça que pintou e bordou lá, que jogou pó, aí se prometeu, vou te acabar na feitiçaria. Aí ela brincou com a menina. A tua cabeça já deve estar ardendo, né? E hoje eu falei com ela, ela disse, Pedro, por favor, faça algo para mim. Hoje isso, tá, gente? Porque a minha cabeça tá doendo desde a hora que eu pôs o pé naquele quarto e me deparei com aquele pó. E ela pediu para mim, dá uma olhada, gente, claro, já tá providenciando algumas coisas. E ela disse assim, Pedro, ela me prometeu de magia negra. E ela me perguntou, tem algum fundamento nisso? Ela botou de água para fora? Meu amor, depois das fotos que tu me mandaste lá no Insta dessa moça, lá no Instagram, até essa, né? Me mandou as fotos e eu joguei para ela. Gabriel, ela cultua, é do capeta, cultua o capeta, é bruxa do mal e ela, de fato, está fazendo alguma coisa. E aqui a gente já tomou os cuidados e providências, que nessa hora não brinca, tá, gente? Se uma pessoa te ameaça, que vai mandar fazer algo, ou que fez algo, tu vai e confere com uma pessoa de tua confiança. Nesse caso, essa moça me ligou por... Há muito tempo ela frequenta a minha casa e ela me tem como uma pessoa de confiança, eu agradeço. E ela, Pedro, olha para ver se... Ela mexeu com coisa ruim para mim. Mexeu e pegou, Gabriel. E eu quero que tu confirme, Gabriel. Estou confirmando aqui agora. A primeira carta que saiu foi o rato e o rato, ele denota perdas, querendo que ela saia do ambiente. Muito pesado o jogo. E vizinhos, gente, incrível. Ocorre esse tipo de problema. A falta de empatia, a falta de comunicação. Mas é malandrar isso aí. É uma estelionatária, Gabriel. É uma ladra. Entendi. Que usa de todas as manhas e artimanhas para levar vantagem sobre qualquer um, né? Sabe quantos B.O. tinha na delegacia contra ela? Não. Isso foi pela delegacia, gente. 190 B.O. A guria coleciona a B.O. Gabriel. É, nesse caso delicado. O jogo de cartas, ele marca uma energia muito densa. A proteção dela também marca sinal que também o trabalho foi bem feito. Agora é muito importante ressaltar um detalhe. É um período de se cuidar. Porque, gente, o mal, ele existe. Ele existe. Não é à toa que acontece acidente. Não é à toa que acontece roubo. O mal, ele existe. Então a gente tem que cuidar. E quem desmancha isso? É na religião africana que você desmancha isso. Então tá certo, Gabriel. Gabriel, liga para nós, 3320, para você. Se você está passando por uma situação dessa, está tendo problema de ordem geral, nem vou especificar essa, porque há pouco eu fiz uma teleconsulta para o interior aqui. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente do mal. Poxa vida. E falando em maldade, olha aqui, eu recebi também uma cartinha aqui da minha amiga Marga. Não é a Marga, não. Não é a minha Marga lá da Restinga. É outra Marga aqui. A Marga do centro. Ela disse, Sr. Pedro, eu sou Marga, mas não sou a Marga. Mas terminei com o meu namorado. Mesmo amando ele. Porque a minha amiga diz que ele estava se bobeando com todo mundo lá na internet. E eu stalkeei, é isso, Emerson? Estalkeou, não é isso? Sim. O que é stalkear? Stalkear é quando tu pega e começa a observar o que está acontecendo. Ah, tu está olhando a página do outro. Se eu pegar o teu celular agora e olhar as tuas mensagens, eu vou estar invadindo a tua privacidade. Eu vou estar stalkeando. Ah, mas pode também fazer conectados na rede. Também. Vem da palavra stalker. O Instagram vai stalkear. É isso? Exato. Então é espiar. Não sei por que a gente complica, não é bom tu não está olhando, acabou? Stalkear. Vai ver que é o nome em inglês? Não sei, né, gente? É que o stalker remete muito a quem está te visando há muito tempo. Ah, nada a quem... Ah, então tá aí. Então o Gabriel falou que stalkear é isso. Bom, ela brigou com o namorado porque a amiga disse olha, até eu ganhei uma cantada dele. E ele, seu Pedro, jura que não foi ele. Jura que ele não faz isso. E hoje eu me pergunto o porquê de tudo isso. Porém, seu Pedro, ele não liga pra mim, não fala nada pra mim, mas lá na página lá do Facebook ele me manda recado, claro que não dá o meu nome. fala coisas, olha, dá a entender. Se eu pensar que é pra mim que ele tá falando isso. Gente, sabe por que eu levantei essa questão? Eu achei interessante a cartinha dessas pessoas. Porque hoje pessoas parecem que perderam o coragem de falar uma com as outras ou pegar o telefone e ligar ou fulaninho, o problema é esse. Eles vão pra rede social fazer... lavar roupa suja, falar bobagem ou falar o que penso. E falar o que pensamos nem sempre é a melhor coisa pra se postar na rede. Ah, mas eu vou botar aqui pra ele ver, ele vai e vê. Pra ele. Gente, para de ser boba, levou um telefone, eu passo um WhatsApp direto. Você tem o nome da criatura, né, Emerson? E essa amiga é da... É verdade. E o que eu noto aqui, ó, é que tem muita fofoca. Muita fofoca. E os buss estão marcando uma fofoquinha, uma demandinha, e essa tua amiga não é tão tua amiga, tá? É isso que eu tenho pra te dizer. Fala lá com o teu boy que manda subliminares, recados subliminares lá. Isso, o que que tá acontecendo, fulaninho? Deixa o tio. Fala que eu te escuto, como diz o colega que vem logo depois, tá? Fala que eu te escuto e tenta acertar o que que tá acontecendo com vocês dois, tá? Eu tô vendo muita... Muita coisa falada e pouca coisa direcionada com uma certa veracidade. Tá faltando clareza aí, Gabriel. Essa amiga é delicada, pai. Porque eu joguei aqui e o jogo tá me marcando aqui. Essa amiga aí, vixosa, Gabriel. É, sabe quem que responde aqui por ela no jogo? A raposa. E aí o livro, ele tá falando de palavras. Vem o corte, palavras e urso. Palavras que vêm pra ti tirar do teu caminho pra te tirar. E ele quer voltar pra ti. Te proteja, guria. Tá aí. A gente deu o recado, né? Agora vai lá e faz o... Nossa amiga da música. Olá, Pedro de Oxino. Estou com problemas de relacionamento com minha madrasta. Desde o dia que meu pai casou, eu vim morar junto com eles. Daí tudo certo. A minha vida está... A minha vida está toda trancada. Nem namorado. Eu arrumo. Gostaria de saber por que que ela me deseja tanto mal. Tenho medo dela prejudicar meu pai. O que que os busos dizem? Ana Luiz, do bairro Rio de Anópolis. Ana, talvez ela esteja com ciúme dela, de você. Talvez você esteja com ciúme dele. É, porque... Gente, ciúme é tão maldito, tão danado, que hora a gente não consegue medir a proporção do que está, da tua maneira de interpretação, daquilo que... que você está achando. Tu está dizendo que é tua madrasta, azar a tua vida. Que... tu se pergunta por que que ela sente ciúme de mim. E aí eu te pergunto, será que não é tu que está com ciúme deles, querida? A nossa amiguinha que é a Ana Luíza. Ana, é normal sentir ciúme do pai. Ana, é normal sentir ciúme da mãe. É, principalmente, quando um casal se separa e vem a figura da madrasta. e aí é normal sentir... Não é a tua mãe, é uma outra mulher. Claro que isso também é uma questão de aceite, de você entender que o teu pai tem o direito de recomeçar a vida. Que a tua mãe tenha também essa possibilidade de recomeçar a vida. Querida, os búhos daqui pedem pra ti um pouco de bom senso. A tua vida está atrasada, por ele situações. Acho que a madrasta não quer ocupar o teu papel de mãe, mas eu acho que nela poderia identificar uma amiga, uma pessoa... Vocês não tiveram essa oportunidade. De fato, eu vejo um corte aqui, rompendo essa aproximação de vocês duas. Eu gostaria muito que você ligasse pra nós, agendasse um horário, porque o teu caso é delicado. Não é apenas ciúmes. Não é apenas achar que ela poderá estar te fazendo algo ou não. eu não te vejo feliz. Quem sabe a gente tem essa proposta de mudar a tua vida. De te mostrar com clareza o que está acontecendo, o que pode ser feito pra melhorar. E quem sabe que com essa figura da madrasta tu ganha uma grande amiga e a vida muda, né, Gabriel? Com certeza, porque o ciúmes, pai, ele nos cega. E quando estamos cegos, ficamos na mão, na mão, literalmente, do pensamento vago. E pensamento vago, gente, já diz o ditado antigo, né, cabeça parada é oficina do... Diabo. Do diabo. Ou seja, amiga, tem tudo pra te ter uma estrutura com a tua madrasta, com o teu pai, até pra se reaproximar dele, porque o livro, nesse caso, também fala sobre isso, sobre o livro da vida, a ligação dos caminhos. O tempo passa, as pessoas amadurecem, amadureça junto. Talvez a madrasta que hoje tu veja como uma pessoa ruim pode te fazer muito bem te ensinando a amadurecer. Agora, pai, tirar a cegueira dela é importante. Tá aí a dica do Gabriel. Então, pra você que também participa do nosso programa através do WhatsApp, vamos chamando ele, hein? Gente, pra participar, basta mandar o recado pro WhatsApp com áudio bonitinho lá pra que você possa participar. Vamos chamando ele. Roda o WhatsApp. Boa tarde. Me chamo Daniele. Sou do 18 de 88 e gostaria muito de saber como anda a minha saúde. Vamos dar uma olhadinha pra nossa amiga que deve ser baiana ou nordestina pelo seu sotaque. A saúde aqui, Chapanã, pedindo atenção, querida. Você pode ver aqui, ó, isso aqui é Chapanã que tá respondendo. Ele pedindo, sim, atenção e cautela. Vejo problemas. Ah, mas o seu pedatão é sério? Gente, sério? É sério quando a gente não se preocupa em cuidar, é sério quando a gente não dá bola, é sério achando que com a gente não acontece nada. Tem problemas? Sim. Eu recomendaria que você, primeiro, fosse ao médico e fizesse a check-up e tudo aquilo, mas que se aproximasse da espiritualidade, porque a espiritualidade pode fazer a diferença na tua vida. E aqui, quem respondeu foi Chapanã, que por acaso é o nosso orixá, Chapanã, é o nosso orixá que tá, a gente tá começando o e-bordê. Tá aqui ele, aqui no nosso altar, hoje, até o Emerson correu a câmera, não deu tempo da mesa cortar lá, a correr, olha gente, então tá aí o nosso orixá. Pode abrir um pouquinho mais, esse orixá é fantástico pra esse tipo de problemas, situações na qual tu tá vivendo. Querida, querido amigo, querida amiga, liga pra nós, agenda, se tu mora no interior ou em outro estado, liga pro 3320-250, código diário 51, agenda uma teleconsulta que eu terei imenso prazer. É consulta por vídeo ou pelo telefone mesmo, tá gente? É tranquilo. Ainda ontem, curiosamente, a gente fez uma consulta pra uma moça no interior da Bahia e assim, a gente atende pessoas de todo canto do mundo com a facilidade da internet. Então ligue a agenda horário através do nosso telefone. Vamos rodando o WhatsApp pro Gabriel. Roda o WhatsApp. Adem o WhatsApp. WhatsApp. Boa tarde. Gostaria de saber se o meu marido me abandonou e arrumou um amante e saber se ele vai voltar. Porque eu sou... Eu amo ele. Amo muito ele. Eu não entendi. É meu marido que você vai voltar ou é meu amante? Ela quer saber se o marido vai voltar porque arrumou um amante. Mas ela ama quem? O marido ou o amante? Ah, boa pergunta. Roda aí esse WhatsApp de novo. Envolou o áudio. Só um pouquinho, Gabriel. WhatsApp. Roda ele de novo. Gostaria de saber se o meu marido me abandonou e arrumou um amante. E saber se ele vai voltar. que eu sou... Eu amo ele. Amo ele. Deu. O marido abandonou o dela e arrumou uma amante. E ela... Viu como é importante pedir o replay lá de vez em quando? É porque se a gente escuta uma coisa e nem tudo é isso. Sabe quando bem surgir, né, gente? Escuto o que quero, mas nem... Algumas coisas não, mas o que quero escuto. Então, Gabriel... Ela abandonou o marido. Perdão. O marido abandonou ela. E o marido arruma o amante. Ela diz que ama o marido e quer saber se ele volta, Gabriel. Vamos saber agora. Para de embaralhar tanto essas cartas, rapaz. Tira de uma briga que eu estou ansioso aqui. Tá bem. Ele volta também, mas o jogo está pedindo para que ele... para que seja cuidado muito da parte espiritual dele. Tem alguma coisa muito forte tirando ele de casa. É, mas a outra amante deve ter batido o tambor. Não tenha dúvidas. Ele volta através da palavra chamada misericórdia que você vai ficar sabendo ligando para a gente marcando uma consulta. Então, está aí a dica do Gabriel. Olá, Pedro. Gostaria de saber porque tem tantas coisas ruins acontecendo em minha vida. Parece que isso tudo está predestinado a dar errado em minha vida. Existe energia negativa que impede o meu crescimento? O que devo fazer? Marlúcia. Ela diz que não anda certo. No amor, dentro dos negócios, nada. Que tudo dá errado. Aí, Marlúcia, você vai fazer um side-me forte, Marlúcia. Marlúcia, tem uma chat para a Nambra. Você vai ligar para nós? Para com essa história. Quanto mais você acredita que tudo está ruim e a tendência piorar, tenha certeza, vai acontecer isso, tá? Quer mudar o jogo? Liga para nós. 3320-250. Tá bom. Gabriel, tem o... Cadê meu tambor, hein? Cadê meu tambor? Tem o meu tambor que a carta de hoje merece um tambor. Será macumba ou macumba? Oi, será é mandigar de amor. Então, continua com o tamborzinho que eu gosto do tamborzinho. Olá, seu Pedro, por favor, me dá um réu com seu Pedro. Por que que a sorte me abandonou, seu Pedro? Sempre fui um homem de sorte, de muito axé, ganhava dinheiro, o dinheiro vinha na minha mão, você perdeu, ele precisava correr muito atrás dele, porque ele brotava. Ufa, que maravilha que é. E ele disse que de um tempo para cá perdeu tudo isso, tem só dar azar, as coisas mais ruins acontecem com ele. e ele lembrou que certa feita um amigo dele falou que também era próspero, que os prósperos gostam de andar com prósperos, com aquele que uma pessoa gosta. Mas aí ele perguntou, ele disse, ah, onde é que tu vai entre o tio? Tu vai em algum Pai de Santo para te bezer? Ele disse, bom, eu vou lá no Pedro. Ele disse, mas tu fez alguma coisa lá para acrescentar? Ele disse, fiz, fiz uns negócios lá que o seu Pedro falou lá para mim, os assentamentos. E ele veio jogar comigo esse moço, tá? Ele mandou a cartinha aqui, eu já sei até quem é. E ele perguntou, pergunta aqui para mim, meu caso tem solução? Tem orixá que pode me ajudar para ganhar meus pilas e recuperar esse axé, que a gente chama de axé, mas os outros chamam de sorte, né? Querido, até tem. E tu tem uma estrela maravilhosa. Agora, por motivos alheios, essa estrela foi bloqueada. Essa estrela parou de brilhar ou ofuscou. Parou de brilhar, não, né? Que o brilho da estrela é a vida dela, né? E você tem uma estrela? Você em casa tem uma estrela? Você deve estar se perguntando com uma amiga minha, seu Pedro, meu filho maravilhoso, fala cinco idiomas, tem cinco faculdades, por que ele não dá certo? Bom, eu acho que ele tem uma estrela, falar cinco idiomas não é fácil. Poliglota. Ser um poliglota não é fácil. E o homem é tudo isso, só que não vai pra frente. Gente, estrela é uma coisa muito importante. Tu tens, eu tenho, o Everson tem, todos nós temos, tá? Agora, sei lá que ela está brilhando como devido? Não. Liga pra nós, agenda horário, vamos falar da tua estrela. Vamos falar das possibilidades que tu tem em crescer na vida, conquistar desafios. se não está conquistando, é porque a tua estrela está falha. Eu quero mandar um beijo a um amigo meu, o João Carlos, que fez aí prova pra UAB. Ele disse, Pedro, eu quero a minha carteira do UAB. E eu disse, olha, tu tem dificuldades, eu falei pra ele. Mas tu tem uma estrela, vamos abrir, vamos deixar essa estrela brilhando. E após algumas tentativas, hoje ele é um advogado. um advogado já caminhando pra linha de sucesso. Alguns tem a estrela um pouco bloqueada mesmo, com dificuldades. Mas ela tem como chegar lá. Como ela, você também. Liga pra nós, agenda horário, vem conversar. Mas se eu tentar pra fazer o EBO, o EBO de Chapadã, gente, vamos conversar. Cada caso é um caso e nesses casos, quando a gente fala, como esse moço me colocou ali, vamos sentar e vamos jogar. Porque eu posso dizer que a tua estrela pode brilhar. Ou vai ficar aí chorando, espitanga. Não chora, não. Roda o WhatsApp, então, para o Pedro de Oxum. Oi, Augusto. Aqui é a Nete. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu tenho um irmão que mora lá em Bagé e, casualmente, vou fazer uma tomografia e apareceu um problema em uma artéria do coração que passa no abdômen. Daí, os médicos estão dispensando cirurgia, dizem que é perigoso. Dá pra te dar uma olhadinha aí pra mim? A gente olha, né, Gabriel? Ela pediu pro Augusto, o Augusto também é o meu filho, tá? A gente que trabalha aqui na técnica, tá sempre junto. Ela diz assim, quando eu venho aqui apresentar, por sinal, vai apresentar mais eles, ele e o Gabriel. Então, a gente parabenizou vocês dois, tá, Gabriel? E quando o Pedro tá com dor de barriga, aí eu vou escurei gravar aqui pra você, tá? Mas, será tudo certo. Gabriel, é delicado aí, né? É uma cirurgia de risco. É? É uma cirurgia de risco? Então, olha a Gabriel e dá a resposta a ela. Amiga, é uma cirurgia de risco, porém, o jogo, ele fala que, em algum momento, se torna necessário tomar uma atitude para a saúde, envolta a saúde para a melhora da saúde. Parte espiritual aqui tá pedindo muita proteção pra quê? Pra preparar pra questões do gênero, como uma cirurgia arriscada, que é comum, dependendo da idade da gente, ou até mesmo não, dependendo do nosso quadro, a gente desenvolve uma situação. Agora, o jogo, ele pede uma extremidade uma proteção. Na hora da cirurgia, na hora do médico, tá iluminado, dos enfermeiros, é possível, sim, trazer essa cura pra vocês, realizar essa cura. Agora, tem que ter fé. Tá certo, a liga pra nós, tá aí o nosso celular, o nosso QR Code, o nosso WhatsApp, é ponto, se tem o seu lar, já fala com a nossa equipe de trabalho, ou vai no tradicional mesmo, 51-3322-50. Bom, olá, Pai Pedro, como faço pra saber quem está atrapalhando a minha vida? Seu Pedro, continuo trabalhando, mas costumo, costumo não, olha o que está ocorrendo com a vida dessa moça aqui, tudo continua normal, entre aspas, no trabalho, brigo com os colegas, até com o chefe, esses dias. briguei com o meu marido, briguei com meus filhos, briguei com minha mãe, briguei com meus irmãos, briguei com os vizinhos, o que está acontecendo comigo, seu Pedro? Tudo é motivo de discussão, é motivo de, de alguma coisa que vai gerar, obrigar, gente, não é lá, você bater coisa parecida, tá? Basta tu ser isolado, não precisa brigar com alguém. Esse dia eu comentando com o rapaz, assim, gente, eu sou dócil, sou agradável, sou gentil, sou educado com as pessoas. Agora, o silêncio é algo que incomoda os outros. Incomodam pessoas, na minha opinião. O que eu noto, que essa moça está rodeada, Gabriel, de energia negativa. E aí, gente, mas se eu perder, eu perdi dinheiro. Normal, gente, dinheiro ganha, se perde, tá? Agora, amizade, família, marido, esposa, relacionamento, colega, trabalho, não é normal. Isso não é normal, ficar de mal, Gabriel. É verdade, ainda mais com todo mundo. Eu vou ser breve, o jogo, ele fala que tu estás doente na parte espiritual. Vamos cuidar disso, amiga? Porque cuidando dessa questão, vai melhorar o teu relacionamento com todos eles. E o mal, ele está instalado na tua casa. Então, aquele chega pra lá, ele é necessário. Imagina, o mal está lá na tua casa, o mal está lá dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos. Show pra lá, coisa ruim. Show pra lá, então, pra você que está nos assistindo, paz da Santa Clara, muito axé, muita energia. Desejo a você um grande final de tarde. Liga pra nós, está aí o nosso telefone, a gente é horário, tua teleconsulta, fica tranquilo. Se ligar agora, tem desconto especial na consulta. O programa de Algo Mais de hoje encerra, e a gente volta amanhã aqui na sua, e um beijo do Pedro. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau,